Amanhã muito cedinho Vou visitar o meu pago Abraçar velhos amigos Retomar o bate amargo Vou sentar ao pé do fogo Com chimarrão bem cebado De vez em quando a cachaça De alambique bem durado Sou vendo de gola em gola Água venta destilar Sou vendo de gola em gola Água venta destilar Sentado ao pé do fogo Com gaita e violão Ouço a coruja cantando Na cunheira do cantão Os passarinhos cantam junto As belezas do meu brincão E os passarinhos cantam junto As belezas do meu brincão E já saiu a carneada Encosto na brasa costela E pra comer com esta costela Aqui não tem churinha não Batata doce e mangiota É o gosto desse espião E a salada é de meus trus Língua de vaca e almerão E a salada é de meus trus Língua de vaca e almerão Quando se visita o pago A alma fica serena Se banhar em noite estrelada E a noite fica pequena Me sinto de alma lavada Vou exaltar tanta beleza Pago o santo que me acolhe Aí nunca sinto da beleza É no final de minha vida Esteja onde eu esteja Me enterrei em minha querência Que é pra mim sentir tristeza Me enterrei em minha querência Que é pra mim não sentir tristeza É no final de minha querência